Bom dia, boa tarde, boa noite galera Tudo bem com vocês? Daí galera, chegou o grande dia Vamos mexer na suspensão da bichona Fazendo um vídeo aqui pra Mostrar pra vocês Como que eu vou Fazer a suspensão E eu já desmontei aqui De uma barra estabilizadora Que eu to aqui em casa E to indo pra oficina O desmonteiro das peças Da suspensão, todas não Parcialmente Esse aqui é o suporte Da amortecedora Esse daqui É do para-choque Prendo para-choque No chassis Esse daqui é as bielas Da barra Da estabilizadora E umas parafusaiadas lá dentro Coxinho lá da barra Então estou indo pra oficina Hoje não Sou milionário não E hoje eu tenho 41 anos Deixa eu mostrar aqui embaixo Então 18 para 41 E é hoje não Já desmontei as barras Tá vendo Mas vou acabar De desmontar o resto Então desisto O sonho de vocês não Hoje eu vou realizar Um sonho Meu Rapaz Eu vou falar pra você Uma coisa Acho que Dei de molequinho Eu tinha 6 anos Até eu não brincava Cameratinha de plástico E eu fuçava na cameratinha Trocava pneu Erguia a suspensão Então hoje Eu vou realizar O meu sonho De criança Depois de Trinta e poucos anos Sonhando Eu vou realizar Meu sonho hoje Então eu queria Passar esse momento Pra vocês E vocês acompanhar também Como Como é E acredito Nos seus sonhos Que um dia Se realiza Beleza gente Então vamos lá Vou sair com a minha meta E vou na piscina E vou dando uns paus Dando uns paus Senão O vídeo vai ficar Gigante E eu não gosto De fazer vídeo gigante Não vou Pera aí Deixa eu Baixar os vidros Não gosto De fazer vídeo gigante Pra fazer vídeo curto Aí vamos Vou dando uns paus Aí vou tentar Emendar Emendar os Fios Bora Parquei a piscina Na tua Com uma roupa Velha De lixo Esse aqui Depois desse aqui Vai pro lixo Tamiseta velha Também aqui Depois disso aqui É lixo Lá vai sujar Igual gente grande Ah Se tá no chão Aguenta aí Deixa eu ajeitar Agora Agora 7 Nesse quebradinho Aqui Não deu pra fazer 7h37 Liguei pro carro da oficina Ele falou que não tinha aberto ainda Aí eu falei Pera puta Vamos Tá no chão Levar tanto serviço Né Falar Mas eu vou abrir hoje Lá pra umas 8h Falar Rapaz 8h Não é uma hora de negra Abrir a oficina Então eu vou tomar um café Aqui E já Já tô descendo Beleza Então Com certeza Deve estar chegando Uma hora dessa E eu já tô descendo Lá Vontade de picar A cananeta inteira A suspensão Tem noção Vou dar um pause Aqui Porque a oficina é meio longe Quando eu estiver chegando Lá eu dou uma ligadinha Beleza Até daqui a pouco Aí galera Voltando Já tô na oficina Aqui Coloquei a bicha Já aqui Já tá Expensão no chão Já já eu vou arrancar A original Ó A original tá aqui ainda Essa aqui é a da Da F4000 Tá vendo E eu acho que eu vou colocar No tripé Pra vocês Galera Porque Ela vai ter que meter A mão na massa Aqui Tem um trabalho Pra que onde ela tava Lá Tá vendo Então eu acho que eu vou colocar No tripé Tá uma posição legal Aqui Pra não atrapalhar Aí É uma só calma Beleza galera Falou